Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? É o Nari, dessa vez pessoal estamos aqui começando mais um vídeo galera no canal Hoje vamos ter vários vídeos no canal, beleza? Já to avisando vocês, beleza? Fiquem ligados no canal porque esse aqui já vai ser o primeiro E desculpem por ontem não ter postado nada, beleza galera? Eu tirei um dia pra descansar porque ontem eu tava resolvendo as paradas da loja do canal, beleza? Mas deu tudo certo, é moleque Hoje eu já, eu liberei pra fazer uma venda, só uma venda de teste ali Já teve um inscrito ai que comprou, beleza? Comprou a camiseta, tudo certo Acho que é por aqui né Galera, é corrida de terror mano Como vocês podem observar né Nossa, porque que ele virou velho? Não era pra ele ter virado, ele virou de ponta cabeça Sai mano, o cara me girou velho Bora, vambora, vambora Salve peri na área Vai mano Ah, os caras tão enrolando muito Beleza Meu Deus galera Tá bugado mano, essa parte O personagem ele tá virando Nossa Aí na moral, eu pedi duas coisas de dia galera Vamos simbora galera Tive que abrir outra corrida, beleza? Com o desafio dessa moto aqui Porque eu tô ligado que vocês gostam de um desafio Eu também adoro um desafio Então eu decidi pegar uma outra corrida Porque aquela lá não tinha como tirar do modo noturno E eu não tava afim Então simbora manos Simbora Nossa Eu sabia que ia dar merda aqui Eu freiei assim Mas melhor eu me jogar Porque a galera vai me derrubar de qualquer jeito Vamos lá Nossa Meu Deus velho É muito cavalo velho Eu vou ir no modo cavalo também Vou no modo cavalo galera Vamos ver se vocês vão gostar Se eu vou no modo cavalo Vamos ver se vocês vão adorar Meu Deus velho Ah Mano Essa corrida aqui Tá igualzinha A outra Pera aí A corrida é troll galera Corrida é troll mano Só uma pessoa tinha visto Porque eu tô em segundo Ô louco Nem contou nada pra nós hein Matheus Teve um maninho ali falando que quem foi trollado Eu fiquei sabendo hoje quando eu acordei Uh Beleza Beleza galera Mano Vai ter gente que vai ficar meia hora e não vai ver que estão sendo trollado Droga galera Véi É muito ruim controlar essa moto Ela tem três rodas né Tipo a Vana Vocês estão vendo que ela tem três rodas Mano que droga Mas que droga Eu vou ver se eu consigo liberar a venda das camisetas pra vocês hoje Beleza galera Belejinha Porque eu tô pensando em criar um site Eu anunciei no Mercado Livre Talvez não seja a melhor forma E por que eu tava querendo anunciar no Mercado Livre Justamente Droga mano Justamente porque o contrato do Mercado Livre com Correios Proporciona fretes mais em conta Então o que quer dizer que vocês vão pagar mais barato no frete Por exemplo Do que comprar na loja de algum outro youtuber Que Que você vai pagar o frete mais caro É um exemplo Ai ai mano Que que tá ruim aqui Beleza Eu entendi O problema é que tem muita gente ali E tem aquele negócio de Energia eólica Que tá atrapalhando a gente Beleza agora foi Ai vai vir alguém me chutando pra longe daqui Se ele tá dando ré e ele é o Matheus que tá em primeiro É sabia A gente tem que pegar a velocidade Ah não Não Mano essa moto é muito bugada Sim Felipe Depois eu mando salve galera Porque eu tô concentrado na corrida Beleza Parece um velotrol velho Parece um velotrol velho Essa moto galera Ah que raiva Calma aí Nossa Bem cavalo também hein Matheus Por sinal Beleza Ai pega o checkpoint Pegou mano Delícia É ele foi mal agora galera Parece que ele até ouviu eu falando Calma aí Ele deve ter tido aqueles momentos De impaciência Tipo Ah Seus cavalos É isso aí eu bati em todo mundo Inclusive Em mim cara Eu não gosto de Agressão Vamos lá galera Partiu É partiu Lambeu o chão né Pera A gente tem que fazer a moto flipar Ô caceta Agora foi pro lado Mano a gente tá passando um range absurdo Ah Cagado não Matheus Sua habilidade mano Habilidade rapaz Tanto de vezes que eu já errei ali Se eu não passasse também Já teria Sido uma vergonha Papilão Deixa eu dar uma ré aqui Calma aí Vamos lá Cara Tá vindo certinho Galera Certinho mano Do nada o personagem mete a testa A fuça no chão Mas de boa Vamos lá Mano Por que velho Por que De novo eu fui certinho galera Parece que ele tá voando da moto Esse é o problema Calma aí Ele não gira a moto assim no ar Tá ligado Como a gente faz com as motos normais Essa moto aqui é defeituosa Ela é bugada né Como o maninho falou ali Gira 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 Boa Beleza Amém Deu certo irmãos Amém irmãos Deixa eu ver Agora Será que eu vou conseguir Vai galera Consegui Beleza Meu Deus E agora A gente tá num mapa Meio trollzinho Eu tô ligado Tô ligado Vou ficar bem ligado Aqui galera Tá Entendi Ah Que raiva Velho Esse mapa é troll Se eu tocar nesse Negocinho ali Esse botijão ali Eu vou morrer Tu vai morrer Só que tipo Eu tô ligado O mapa é troll A moto é troll Sai do meio Botijão Sai moto Olha o problema Galera Olha isso Velho Que raiva Ah mano Calma aí Moto bugada Velho Cara O que aconteceu Aqui Não dá pra ver Porque O jogo Tá censurando Ali Aquela moita Deixa eu bater No segue Pra ver se explode Não Explode não Talvez se eu batesse Com mais força Ó Ó Vai Porcaria Que raiva Mano Que raiva Galera Ai ai Calma Vamos ficar mais tranquilo Vamos mais rápido Aqui Porque talvez ela não bug Aqui Eu acho que eu também Tenho que ir mais rápido Beleza Detalhe A gente deve estar só No começo do mapa Opa Meu querido Tudo bom Tamo só no começo do mapa Mano Ai Por favor Isso Uh Deu Deu Vai Mais um checkpoint No Que isso Mano Que brutalidade Que isso Rapaz Nossa Pra que agredir Vamos Vamos galera Mano É muito bruto Muito bruto Por isso que eu falo Que esse aqui É uma das paradinhas Que eu mais odeio No GTA É esse Treco Chato Beleza Mano Como que eu vou empinar Com essa moto Ah Deu 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 Amém Irmãos Olha Galera Deu Ai A gente vai ter que fazer isso aqui Agora Calma Tá tudo sob controle Galera Hehe Ou não Hehe Nossa Galera Eu vi que tinha plataforma ali no checkpoint Eu roubei mano Tô nem aí velho Que parte chata mano Na moral Eita pega Não Você tá brincando com a minha cara Você tá de zoeira comigo Você é muito novo canal Valeu Black Pra galera que não sabe Ó O bagulho explodiu mano Pra galera que não sabe Eu criei um novo canal Ai 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 Mano Que moto Anta Velho Anta demais Essa moto Você segura o analógico O personagem cai dela ainda Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Galera Vai cair de novo Meu Deus Que raiva Vamos assim ó Vamos assim ó Pra ele não cair talvez ó Vai Vou jogar com o analógico inclinado Galera Tô nem aí Tô com o analógico inclinado Hein Ó Consegui passar No estilo ainda mano Mas apelando pacas velho Nossa Que rage velho Que esse mapa dá mano Ah Nossa Ela foi certinha agora Deu até orgulho Não vamos Não vamos Falar muito bem dela Porque vai dar ruim né Vai dar ruim Credo velho O criador fez a gente de ré Se ela pelo menos fosse Não sei se a gente tivesse que ir assim Deixa eu ver A última plataforma não tem Não tem nitro Então a gente pode Essa bota é uma porcaria Beleza Ainda bem que ele não colocou nitro ali galera A gente tem que mal cortar Ótimo Ótimo galera Eu tive uma ideia Melhor do que a gente fazer o que o criador quer A gente vem aqui pessoal Empina a moto E cai direto no tubo Tá ligado Já que tem nitro mesmo Faça a gente voar nitro É nóis que voa bichão Me segura Porque eu tô brabo velho Tô nervoso Eu não vou fazer o que o criador manda não rapa A gente já tá nervoso aqui Não Não Eita pega Onde é que eu tô Onde é que eu tô Antes de eu restaurar Eu não Ah não Pera Agora eu entendi Era só o ângulo Que tava enganando a gente Opa Não é por aqui não Quase fui enganar de novo Beleza Tá Aqui eu já entendi Pega Pega Pelo amor de Deus Pegou Beleza Amei Beleza galera Ufa O próximo tá ali Pega também Não pegou mano Mas bem que a gente podia ter caído naquele gol hein Vamos lá Dá uma rézinha aqui pra ter mais velô Pegou Pegou Beleza A gente tá pegando tudo por fora né Vocês já perceberam Nossa E agora Cara Eu vou tentar me jogar direto naquele checkpoint Calma aí A gente vem assim ó Ufa Moleque Nossa mano Só faltou a gente cair certinho Que seria mitada Ó Ai Fiquei preso aqui Fiquei bugado Mano Que mapa hardcore Beleza Eita Pega A gente vai ter que escorregar aqui É mais ou menos isso Só que a gente acelera Ai caceta Cacete Beleza A gente explodiu só de raiva o negócio A gente tá brabo Bora galera Bora Eu acho que acabou o desafio hein Falta dois checkpoints pra acabar Nossa mano Tava fácil demais pra ser verdade Mano Como Como a gente tá sendo iludido aqui galera Ó meu sangue ali no chão Beleza Só cuidado de não ser atropelado agora Aê Galera Terminamos aqui Então se vocês gostaram Regaça no like Mano Esse mapa foi hardcore Cara Cê é louco Velho Deixa o like pelo rage Velho E um salve Ai pro Pedro O Matheus O Black O Sidney O Vigilante E o Abetia E o Felipe Que saiu e tomou de ser É nóis galera Valeu E até o próximo vídeo Fui